E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Guia dos Dragões E o vídeo de hoje tá sendo aí né, o episódio de número 9 E como vocês pediram e votaram lá na enquete que eu fiz, o vídeo de hoje será sobre o Besta Implacável E antes de eu começar eu quero pedir pra vocês que não assistiram os outros Guia dos Dragões Depois desse vídeo, ir lá assistir E pra facilitar pra vocês todos os outros episódios estarão nessa bolinha branca aqui em cima É só clicar E bom, então vamos para o vídeo O Besta Implacável Esse dragão ficou muito conhecido após sua aparição no filme Como Treinar o Seu Dragão 2 No segundo filme da trilogia Onde muitas pessoas não conheciam e por esse motivo acharam esse dragão muito interessante e diferente Porém o que muitas pessoas não sabem é que a primeira aparição dele no universo dos dragões foi na série Dragões Corrida Até o Limite Feita pela Netflix em parceria com a Dreamworks Mas mesmo essa série sendo bastante assistida não foi o suficiente para que grande parte do público de Como Treinar o Seu Dragão conhecesse realmente a Besta Implacável E isso mudou quando lançou o segundo filme, que passou nos cinemas e todo mundo viu o enorme Besta Implacável E nesse filme vimos que ele é uma espécie de dragão alfa, sendo considerado o rei dos dragões pela própria Valca O Besta Implacável se encontra na classe marinha devido seus habitats naturais serem lugares com água e montanhas de gelo Lembrando que eles podem construir sua própria casa, como vimos no segundo filme O Besta Implacável faz parte das 5 espécies alfa em todo o universo dos dragões E curiosamente os bestas são os únicos que disputam entre si por espaço e superioridade Se parecendo muito com os leões, eles lutam entre si para ver quem é o mais forte e quem ganhar a briga fica com a liderança Enfim, esse dragão conquistou todos os fãs com o seu design totalmente diferenciado e por ter o famoso Sopro de Gelo Ele é um dos maiores dragões em questão de tamanho em todo o Como Treinar o Seu Dragão Sendo até maior que o Morte Rubra E eu não ia deixar de comentar sobre o outro Besta Implacável, o Alfa do Drago Que foi taxado como o Besta Implacável do Mal pela comunidade E que até hoje tem muita confusão nisso aí Primeiramente o Alfa do Drago Sangue Bravo não é um dragão do mal Ele só estava sendo controlado pelo Drago E dava pra ver em algumas cenas que ele ficava sempre acorrentado E se de alguma forma ele tentasse fugir, com certeza ele seria abatido E por esse motivo ele seguia as ordens do Drago Mas não porque ele queria, mas sim porque ele era obrigado Espero que tenha ficado claro isso Agora falando da cena da luta entre os dois bestas Aquilo foi sensacional Embora o Besta Implacável da Valka tenha morrido Aquela cena impressionou muita gente E eu gostei muito também E se olharmos mais a fundo, conseguimos reparar no corpo desses dragões Que eles são totalmente desenvolvidos para um ambiente aquático E uma característica bem legal é que no lugar da cauda dele Ele tem uma enorme nadadeira E no lugar das asas ele tem membranas O que faz dele um dragão feito para a água né Mas ele consegue também viver fora da água e sem nenhum problema Mas é claro que se ele ficar muito tempo fora Também não deve ser muito bom pra ele Enfim, o Besta Implacável foi um dragão muito bem explorado pela Dreamworks Em todos os aspectos Principalmente na sua aparência Porque na região do rosto Ele possui um par de chifres Ou marfins, como quiserem chamar Que é usado como um tipo de defesa Já que eles são relativamente lentos e não conseguem voar Esses marfins são extremamente importantes Sendo assim, o Besta Implacável ficou com o seu visual parecido com um mamute pré-histórico É claro que não é parecido, mas lembra um pouco Outro detalhe que é importante ressaltar É a habilidade de controlar os dragões Que por sinal é bem complexa e envolve muitos detalhes Mas basicamente se baseia em um tipo de hipnose Onde sua coroa, que fica na região da testa, vibra E cria um tipo de ruído que afeta a visão do dragão E pra finalizar, o Alpha olha fixamente para ele E embora pareça que demore alguns segundos O controle do dragão é quase instantâneo E um Besta Implacável possui sentidos extremamente apurados Mas uma curiosidade é que nem todos os dragões podem ser controlados por um Alpha Por exemplo, seu controle baseado em hipnose não funciona em dragões bebês Já que eles, por serem bebês, não possuem um tipo de orientação certa E não obedecem literalmente em ninguém E vocês sabiam que o Alpha da Valka não precisava usar seu controle de hipnose nos outros dragões? Todos aqueles dragões que seguiam ele não era porque ele controlava Mas sim porque eles confiavam nele Então se sentiam seguros ao lado de um Besta Implacável Muito interessante né? E bom gente, por aqui se encerra mais um episódio do Guia dos Dragões Espero que vocês tenham gostado E se gostou e quer mais vídeos dessa série Já deixa o seu like e se inscreve no canal Também ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade Não esquece de assistir os outros vídeos do canal E principalmente de deixar aqui nos comentários Qual o próximo dragão que você quer ver aqui nessa série Lembrando que o dragão mais pedido será o escolhido É isso, fiquem com Deus e até a próxima Tchau